A Lagoa da Pampulha é, na verdade, uma represa. Foi Otacílio Negrão de Lima, então prefeito, quem idealizou o represamento do Ribeirão Pampulha. O objetivo era garantir uma alternativa de abastecimento de água para a capital e ainda evitar enchentes. E isso começou em 1936. Mas a obra só foi concluída em 1943, na gestão do prefeito JK. Para modernizar a capital, ele queria aproveitar a área do espelho d'água e incentivar a recriação e os esportes náuticos. É quando JK convida o arquiteto Oscar Niemeyer para elaborar um projeto arquitetônico. Inspirado no suíço Le Corbusier, Niemeyer planeja um conjunto com quatro prédios. A Igreja de São Francisco de Assis, o Cassino, que é o atual Museu da Pampulha, a Casa do Baile e o Iate Tênis Clube. Mas muito antes dos exuberantes prédios desenhados por Niemeyer, começam a surgir os primeiros problemas ambientais. Em 1938, a prefeitura descobriu que a água da lagoa estava contaminada com o parasita causador da esquistossomose, transmitida pelo caramujo. Rachaduras na barragem foram detectadas em 1954 e rapidamente a estrutura começou a romper. O ribeirão, Pampulha, se transformou em um verdadeiro rio caudaloso e áreas inteiras foram inundadas, além do aeroporto. Uma comissão de engenheiros foi formada para investigar as causas do rompimento. Sem uma cópia do projeto original, foi necessária uma grande pesquisa, que acabou descobrindo que durante a construção da barragem, os drenos foram colocados numa forma incorreta. Ao longo de 86 anos, desde a sua inauguração, a Lagoa da Pampulha viveu vários problemas com a poluição. Água a pés, cianobactérias, excesso de fósforo na água e alta mortandade de peixes. No reservatório, desagam córregos de contagem e BH, que em pleno século XXI recebem lançamento de esgoto domiciliar e efluentes industriais. No início dos anos 2000, as prefeituras de BH e contagem e a Copasa deram início ao programa de despoluição da Lagoa da Pampulha, o PROPAN. De lá pra cá, pra tentar resolver esses problemas, já foi investido mais de R$ 1,5 bilhão no total. Os investimentos foram destinados a ações de desassoreamento, limpeza do espelho d'água, construção de novas redes de coleta de esgoto e uma estação de tratamento de águas fluviais, bem ali perto do zoológico. Considerado o patrimônio cultural e histórico de BH, o conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha foi tombado pela primeira vez em junho de 1984 pelo IEFA, o Instituto do Patrimônio de Minas. Treze anos depois, em 97, foi a vez do IPHAN, o órgão nacional de patrimônio, registrar a Lagoa da Pampulha como bem nacional. Por fim, em 2003, a Prefeitura de Belo Horizonte fez o tombamento do conjunto arquitetônico. Em 2016, veio o título de Patrimônio Mundial da Humanidade concedido pelo Unesco. Em toda a bacia hidrográfica e na Lagoa, vivem mais de 300 espécies de animais como aves, mamíferos e répteis. Por conta da febre maculosa, as capivaras, que se tornaram um símbolo da Lagoa, foram manejadas e são monitoradas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2019, quando houve um surto da febre, eram cerca de 100 animais, que passaram a ser esterilizados e microchipados. Levantamento de 2021 apontou a existência de 56 animais. Em toda a bacia existem 20 jacarés e 11 filhotes, que, segundo a Prefeitura, trata-se de uma população que cresce lentamente devido à baixa taxa de reprodução da espécie. Com o passar dos anos, houve uma redução da diversidade de peixes na Lagoa da Pampulha. Apenas espécies que sobrevivem em águas com baixa concentração de oxigênio são encontradas. Entre elas estão a tilápia, o cascudo e o tamboatá. A pesca é proibida por lei. Várias coletas são feitas na Lagoa para monitorar a qualidade da água. Mas nos últimos anos, não indicaram melhorias, mesmo com investimentos da Copasa em infraestrutura de rede de esgoto e com limpezas constantes nos municípios para evitar a poluição no reservatório. Um acordo recente foi assinado entre o Ministério Público Federal e as Prefeituras de Contagem e Belo Horizonte para uma nova etapa de ações que buscam resolver a questão da poluição da Lagoa da Pampulha. É o projeto Pampulha Mais Limpa. Desta vez, a promessa é finalizar cerca de 9.400 ligações de esgoto sanitário ao longo da bacia da Pampulha, em Belo Horizonte e em Contagem, que sobraram de projetos anteriores. Os investimentos de R$ 146 milhões serão feitos pela Copasa em cinco anos. BH e Contagem devem promover ações de educação ambiental e acionar equipes de vigilância sanitária para identificar cidadãos que ainda lançam seus esgotos indevidamente nos cursos d'água. E, claro, continuar a limpeza dos córregos e da Lagoa da Pampulha, até que os parâmetros da água apresentem melhorias reais. e aí Obrigado.